Muito bem, estamos aqui em uma etapa fantástica, né? Obra aí do contorno aqui em Jandai do Sul, obra da Via Par, e a Mix Paraná tendo a alegria de atender. Estou aqui com o meu amigo Raimundo. Como é que é estar à frente de toda essa obra aí? Você que é um dos encarregados aqui, né? Fala pra nós aí também do atendimento da parte do concreto e toda essa estrutura maravilhosa que está sendo executada aí. É uma adrenalina muito grande que a gente tem, até porque a gente está num período de inverno, um período das chuvas intensas, os acessos não são bons, então todos os dias é uma guerra pra gente, todos os dias é um desafio pra gente. E essa parte do concreto está satisfazendo vocês? O atendimento está perfeito, Mix Paraná, nota 10? Muito bom, muito bom, só tenho a elogiar, só tenho a elogiar, não tenho reclamação nenhuma de nada, de concreto, de laboratório, de fiscalização, tudo aqui pra nós está excelente. Maravilha, obrigado. É uma coisa que a gente sabe fazer. Pela sua atenção. É isso aí, cliente e amigo Mix Paraná. Estamos prontos a atendê-los em todos os portos de obra e encerro aqui dizendo o que eu mais gosto de dizer. Deus está no controle de todas as coisas. Um forte beijo no coração de vocês. Mix Paraná!